E aí, dois? Tá ligado? Fala, galera! Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Um cenário um pouco diferente do que a gente tá acostumado, né? Porque eu estou em São Paulo, na casa do Juninho. Todo mundo conhece essa linda batera aqui. E se você não conhece, deixa aqui nos comentários, que eu quero saber quem é você, rapaz. No vídeo de hoje, a gente vai fazer um react de Luca Bess tocando bateria. É isso mesmo, Luca Bess tocando bateria. Eu recebi muitas mensagens de vocês do Luca tocando bateria. Cairone, faz react, faz react. E como eu estava viajando, eu estava aqui em São Paulo, eu estava encontrando um meio de gravar e trazer os conteúdos aqui pra vocês. O último vídeo que a gente gravou foi lá em Goiás, Morrinhos. E aí eu estava encontrando um meio também de gravar aqui. E aí ficou quando a gente saiu se ajeitando. Pega uma coisa ali, pega outra coisa ali e montamos. Se você gostar, deixa aqui nos comentários e é isso. E agora, meu parceiro? Será que Zezinho veio pra São Paulo também? Ô, Zezinho! Zezinho! Que é, macho? Tá ligando. Tipo assim, parceiro. Aqui não dá mais pra soltar a vinheta aí. O papel é outro aí. O papel é reto. Você quer ficar toda hora. Não sou mais nada. Eu tô paulista agora, maluco. Vou soltar essa vinheta aí. O papel é reto. Se viado, parceiro. Então, dá-lhe play, meu parceiro. Gente, comenta aí quem vai do meu primeiro show depois da pandemia. Opa! Eu estou doido. Eu também. Eu também estou doido, meu parceiro. É doido. Ele tá sonando a pôr. Eu já ouvi essa música em algum lugar, velho. É tipo de filme, tá ligado? Não me swing, meu parceiro. Esse é o nunca bom pra essa. A menina quer beber, a menina quer dançar. A tua maluco só pegou pra tá. Ele deu balanço, viu? Com a conclusão, sua peça é grande. Com ela não tem mexer. Aí, vem da minha mão. É só me morda esse lugar. Eita doideira. Bora, meu filho. É o cara de play long, meu parceiro. Oxe. Meu filho. Pera aí, meu parceiro. Tocando de pé. Isso é o que eu quero inventar, né? Tocando de pé. Aí, meu filho. Calma. Calma. Olha. Meu filho. Ela está aceitando a mão, meu parceiro. Opa. Essa eu gostei, viu? Essa eu gostei, meu. Ó. Acabou, velho. Que merda, bicha. Acabou, Luca. Meu irmão, velho. Está balanço da poxa. O que vocês acharam, hein? Para quem está chegando agora e não sabe nada do que está acontecendo, eu não conheço o Luca. O Lucas, ele não é batera, tá, galera? Ele é baixista, ele toca baixo, tem um projeto dele cantando. O Lucas, para quem não sabe, foi o baixista e produtor do GD. E agora ele está com o projeto dele. Agora não, né? Tem um tempo já. Desde antes da pandemia, ele tinha lançado o projeto dele. Que, inclusive, estava pé de pano. Estava toda a galera de GD. E agora ele está em dojo, né? A pandemia entrou, meu parceiro. O cara está querendo virar batera. Aí lascou, né? Aí lascou, né? Vamos ver o outro vídeo dele. Tem outros vídeos aqui para a gente ver. Porque os vídeos que ele posta tocando batera são bem curtinhos. E aí eu peguei todos os vídeos dele para a gente reagir aqui. Eu não estou com pressa de acabar. Vocês querem que eu acabe? Então vamos embora. Vamos para o outro vídeo. E é nóis. O outro vídeo. Se liga, vamos. É louco esse vídeo, hein? Ah, a música dela. Não se vá. Ascoma, parceiro. O Batera fizer qualquer coisa, ele já assume na hora. Acho que esse foi o primeiro vídeo que ele postou, não foi, galera? Eu lembro desse vídeo, velho. Olha, está vendo? O vídeo é tudo curto, velho. Que merda, bicho. Eu acho que esse foi o primeiro vídeo dele que eu vi ele tocando batera. Eu acredito que esse foi o primeiro vídeo. Vamos ver outro aqui. Tem outros aqui, ó. Tem esse outro aqui, ó, também. Olha só. Eita, os forró arrastado. Vamos ver aí. Eita, é, velho. Me dá puxa. Meteu balanço, meu parceiro. Capixinha, quando ele ia meter a frase, acabou. Aí, epa, olha. Ele ia meter um chops aqui, ó. Olha. 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 Ah. Para. Eu acho que ele ia... Pera aí, meu filho. Pera aí. Daqui a pouco você vai ver. Vou pegar. Ainda bem que tem a batera aqui. Agora dá para mim. É, vá. Vinha. E tem o último vídeo dele, galera, que eu separei aqui. Eu acredito que esses foram os quatro únicos vídeos que ele postou na internet. Infelizmente, são vídeos pequenos, né? Que de 40 segundos, um minuto. Eu queria muito reagir a um vídeo maior dele. Ele não publica o vídeo todo no YouTube. Eu não sei por quê. Que bosta, né? Quem sabe, se vocês chegarem para ele e falarem... Lucas, velho! Bosta o vídeo todo, velho. Lá no canal, querendo fazer um react e tal. Aí fica melhor, né? O último vídeo dele aqui tem 50 segundos, para você ter ideia. E vamos lá, né? Dá e play. Essa eu gravei também, Dudu. Essa música é massa, velho. Eita madeira, velho. Bora, Luca! Sim, olha a cara dele. Eu também não aguento mais ficar em casa, não. Vocês é doido, né? Galera, tamo junto. Esse foi o Luca Best. Para quem não sabe, eu falei anteriormente. Mas para quem está chegando agora, o Luca Best, já está dizendo, né? Best, ele toca baixo e não bateria. Muitos de vocês pediram para eu estar fazendo esse react. Então, quando vocês pedem, eu trago aqui no canal. E agora é com vocês. Peço que vocês compartilhem. Se você gostou, deixa aqui nos comentários. O que é que você viu no Lucas que eu não vi? Fala aqui embaixo. Deixa aqui tua opinião sincera. Eu vou agradecer muito. Vou estar olhando tudo. Vou estar curtindo tudo. Beleza? Tamo junto. É nóis. Deus abençoe todos vocês. Até o próximo vídeo. E agora, meu parceiro. Agora eu vou tocar. 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 Tá ligado. E aí E aí Tchau.